Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos, já vou pedindo seu like e sua inscrição, pois isso ajuda demais o canal crescer. Agora sim, vamos pro vídeo. Sabrina Sato revela a gota d'água para a crise com Duda Nagli. Sabrina Sato falou abertamente sobre a crise em seu casamento com Duda Nagli, com quem tem uma filha, Zoe, de 3 anos. Em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópolis, a apresentadora confessou que as brigas com o marido se intensificaram após ele faltar em três festas dela. Além disso, a artista relembrou o post seco de aniversário feito pelo ator no dia de seu aniversário. O Duda ia para o Réveillon, estava de passagem comprada pra ir com a gente. Ele passou o Natal em casa e viajou, para o Rio, para gravar as cenas dia 26 e no dia 27 ele ia para o Ano Novo. Ele começou a sentir febre e acreditou ser Covid. Ficou em casa, trancada em casa. A Leda, mãe do ator também ia com a gente, mas ele ficou com medo de passar. Ele não fez nem a novela e nem viajou. Sabrina confessou que eles não conseguiam enxergar que o relacionamento estava em crise. A gente não sabia que estava em crise. Sabia que estava mais ou menos. O casal admitir que está passando por uma crise demora um tempo, confessou. A apresentadora ainda contou que ficou nervosa ao ver a homenagem que recebeu ao amado no dia do seu aniversário nas redes sociais. No meu aniversário ele estava gravando. Ele não veio em nenhuma festa. Aí era a crise. Aquele filho da mãe não fez um post decente no meu aniversário. A pessoa tem que aprender. Eu tô com ele há seis anos. Mãe da filha dele, esposa maravilhosa, e faz um post desse no aniversário. Não tô certa. Mesmo com todos os conflitos da relação, Sato admitiu que Antante que relacionamentos longos passam por desgastes. Isso tudo que a gente viveu, esse período de crise que todos os casais passam uma hora a rotina faz isso com a gente, os problemas da vida, a rotina. A mesma rol asterisco faz isso com a gente. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço, e até a próxima.